A capital dos Estados Unidos, Washington, é talvez a cidade com mais símbolos maçônicos no mundo. O desenho, de seus prédios, estátuas e monumentos é fiel aos princípios maçônicos sob os quais a cidade foi fundada, outros notáveis exemplos dessa simbologia, encontramos na estátua da liberdade, e nas construções de Washington. Assim ao decorrer do tempo milhares de imigrantes, turistas do mundo inteiro e os próprios nativos saudaram e admiraram sem saber um símbolo maçônico de iluminação. A estátua da liberdade é essencialmente uma versão moderna do Colosso de Hodes, que foi uma representação do deus grego do Sol, Helios. O Colosso foi criado no século III antes da Era Comum e retratava o deus Helios, segurando uma tocha e ficava localizado na ilha de Hodes, de frente para o mar. Essa estátua tinha 107 metros de altura. Helios também era representado como um olho que tudo vê, assim como os Illuminati. Há um poema impresso em uma placa que fica visível fora da estátua da liberdade em Nova Iorque, intitulando-a, O Novo Colosso. Houve também uma cerimônia maçônica, onde a placa que iremos ler seu texto, foi posta perto da estátua. O texto da placa diz. Neste local, em 5 de agosto de 1884, a pedra emular da estátua da liberdade iluminando o mundo foi colocada como uma cerimônia de William. Ah, Brody, grande mestre maçom do estado de Nova Iorque. Membros da loja maçônica, representantes do governo dos Estados Unidos e da França, oficiais do exército e da marinha, membros de ligações estrangeiras e cidadãos ilustres estiveram presentes. Esta placa é dedicada aos maçons de Nova Iorque, em comemoração do centésimo aniversário daquele acontecimento histórico. A estátua simboliza também um composto de uma grande variedade de antigas deusas que representam o princípio feminino da divindade andrógina do ocultismo. Ou a deusa, entre aspas para alguns segmentos. A tocha que a estátua da liberdade está segurando representa a tocha de Prometeu, que significa Ha-Satã, no ocultismo. A história mitológica grega de Prometeu é a mesma alegoria de roubar o fogo, ou seja, o conhecimento, de deus ou dos deuses, e dando aos seres humanos, assim causando a ira de deus, isto segundo a visão ocultista. Apesar do nome de deus não ser Jeová, eles estão falando do deus da bíblia, e blasfemando contra ele. Conceito conhecido como, Demiurgo. O criador do mundo. Material. Conceito este encontrado em praticamente todo o segmento esotérico. Este Demiurgo seria, o eterno. Para esta crença, as almas dos homens já existiam em um universo de luz e paz, pleroma. Mas houve uma tragédia e algo como uma revolta e assim esses espíritos foram castigados sendo aprisionados em corpos humanos, como em uma cadeia, pelo deus temílogo, e que os impede de voltar ao estado inicial. A salvação desses almas só seria possível mediante a libertação dessa cadeia que é o corpo, que é mau, e isto só seria possível através de um conhecimento, guinose em grego, secreto, junto com práticas mágicas, esotéricas, sobre deus e a vida, revelados aos iniciados, e que dariam condições a eles de se salvarem. Este é um conceito totalmente falso, e ainda propaga que tudo que o eterno criou é falso, e uma ilusão. Aí está todo o conceito do filme Matrix, que muitos que dizem ser libertos do sistema ainda não perceberam que ainda estão no mesmo, abraçando conceitos nefastos. Esta é uma visão falsa, pois quando o mundo e todo o universo e esferas celestes foram criados está nas escrituras que tudo que deus criou foi bom. Para o gnosticismo tudo que é material foi criado pelo deus mau e deve ser desprezado. Assim, por exemplo, o casamento é tido como mau porque através dele o homem, corpo, se multiplica, outro conceito absurdo, que é extremamente rechaçado pelas escrituras, em todas as partes. Essa crença luciferiana acredita também na reencarnação para a salvação da pessoa, vê-se então, que é radicamente oposto ao que o deus que criou o universo, não apenas o mundo físico, e tudo que tem no universo, nas dimensões espirituais e tudo que neles há, ensinou e estabeleceu. Este texto de nada mais nada menos que é o Batman. O Batman, o Papa da Maçonaria, nos mostra blasfêmias gritantes contra o Criador, além de expor fortemente a crença idólatra de dualismo, que é um dos principais conceitos ocultistas. E corrobora totalmente com o que falamos dos conceitos do luciferianismo, gnose, e praticamente todo o exoterismo, que o tal Demiurgo é um deus mau, enquanto o bonzinho, entre aspas, Satanás, é o libertador da humanidade. Mas, voltando ao tema, os sete raios saindo da cabeça da estátua da liberdade representam os raios do sol, irradiando para fora de sua mente. E, simbolicamente, representam o espírito que, irradia, a partir da mente como conhecimento. Há sete deles, porque os chifres representam as sete artes e ciências liberais. Assim, uma base de conhecimento, essencial. E também há uma forma de blasfemar contra o eterno, pois não está nada dito sobre sete espíritos do Criador. Óbvio que isto não é literal, mas significa as maneiras de como ele derrama do seu espírito em nós suas virtudes. E assim, dessa maneira, é que, somos sua imagem e semelhança, quando estamos manifestando essas virtudes. No momento em que dedicamos nossa vida a ele, na medida que vamos mais e mais nos santificando e, nos aproximando do Criador mais do seu espírito derramado, o conceito em que estou falando se encontra em Isaías 11, verso 2. Vimos sobre este conceito de Prometheus também em um vídeo dessa série sobre o luciferianismo, na parte 19. É recomendado para aprofundar mais sobre o tema, acessando, diretamente este vídeo para não perdermos o foco aqui, e este vídeo não ficar mais gigante do que já está. A cidade de Washington está situada na margem norte do rio Potomac, no distrito de Colômbia, sendo John Smith Jamestal um dos primeiros exploradores europeus da região em 1608, tendo encontrado o grupo nativo na Cotitank. Foi este local que, em 1791, George Washington, escolheu para fundar a futura capital dos Estados Unidos com seu nome, a partir da sua vila de Geogetal, ocupando uma área de 259 quilômetros quadrados, situada entre os estados de Maryland e Virginia. Para sua realização, Washington contratou o reputado arquiteto e engenheiro civil francês naturalizado americano, Pierre Charles Levante, nascido em Amnete, França, em 1754, e falecido no condado de Prince George, Estados Unidos da América, em 1825, que era igualmente um distinto maçom. Enquanto Levante estava na cidade de Nova York, ele foi iniciado na maçonaria. Sua iniciação ocorreu em 17 de abril de 1789, na Rua Holand, loja número 8, que a grande loja de Nova York tinha convidado em 1787. Levante ocupou apenas o primeiro dos 3 graus oferecidos pela loja, o grau de aprendiz, e não avançou ainda mais na maçonaria. Mas existem documentos mostrando, de fato, que ele era maçom. Exceto os da Minuta, da Rua Holand, loja de New York, no dia 3 de abril de 1789, mostram a relação de Levante, com a sua ocupação maçônica. Está escrito. O Major Francis Lenfante, foi para a iniciação pelo vigário sênior. Apoiado por Dioli Pintardi. Que os irmãos Suikov, Lenfante e S. Fraonses, formem um comitê para tomar as medidas necessárias para serem discutidas nas salas da loja. No entanto, o registro histórico é claro, o Major Lenfante era considerado por eles um irmão, mesmo que ele aparentemente não avançasse além do grau de aprendiz. R. Charles, Peter, lançou mãos à obra e mesmo depois do seu afastamento continuou a seguir-se o seu projeto original, até que finalmente a cidade foi inaugurada em 1800, contando com 8.144 habitantes. Contudo, o esboço de Lenfante possuiu a originalidade de inspirar-se naquele outro, para a Baixa Combalina de Lisboa, Portugal, reconstruída após o terremoto de 1755. Tal como a rede de Baixa da capital portuguesa é formada por um conjunto de ruas retas e perpendiculares organizadas para ambos os lados de um eixo central constituído pela sua Rua Ulsta, também em Washington na cidade é centralizada no Capitólio e funcionando as avenidas em diagonais onde os seus cruzamentos com as ruas que, ao contrário das avenidas, foram desenhadas perpendicularmente entre si, são realizadas através de rotatórias. Assim como a Baixa Lisboa termina na sua fraça do comércio, aqui construiu-se um enorme nacional não, a partir da ideia do arquiteto francês, e tal como a Baixa Combalina, obedece aos carones maçônicos da suposta geometria sagrada mesmo se observa no esboço de Washington, onde na inter-relação dos seus principais edifícios e monumentos configuram sugestivas figuras geométricas sobre o mapa da cidade que, bem pode-se dizer, foram arriscados perfeitamente também um esquadro e um compasso. Todas essas são linhas desenhadas para expressar a cidade de Washington como um grande, domus, liberir, morator e iluminati, sede, de mestres maçons iluminados, pelo saber e a, moral, assim consagrando a cidade a glória do seu Deus, conhecido como o Gadu, grande arquiteto do universo, a falsa divindade que diz que tudo vê, e é, aludida pela pirâmide com, um olho, na nota de um dólar. A cidade de Washington tem muito mais construções sinistras, entre elas a casa do templo, sua sede do rito escocês da maçonaria. Nesta casa do templo repousam os restos mortais do famoso mestre maçom e o budista Albert Pike, nascido em 1809 e falecido em 1891, trasladados para que em 1944 do Oak Hill, se meteve, na secução de Georgia Down, Washington DC, quando a maçonaria, por um ato do congresso, obteve permissão de o fazer. Existe também o memorial iniciático de Albert Pike. Também existe o edifício governamental do Capitólio, que marca o centro da cidade de Washington, onde irradia em todas as direções e para onde concorre em todas as direções dos Estados Unidos. O local onde está implantado obedece a escolha no esposo original do arquiteto maçom Pierre Charles Levante, sendo a sua pedra fundamental lançada em 18 de setembro de 1793 numa cerimônia maçônica presidida pelo próprio George Washington. O primeiro sinal em comum deste edifício é dado pela Estátua da Liberdade concluída em 1863, sob a sua cúpula de 88 metros de altura projetada pelo arquiteto Thomas Balterre, e construída entre 1855 e 1866. A Estátua da Liberdade apresenta sereta sobre o globo da terra onde se escreve a legenda latina, e, turicus un, de muitos, un. Essa expressão em latim, pode ser traduzida de duas formas diferentes, ambas significativas para o plano de produzir a nova ordem mundial. Primeiro, significa a partir de muitos, un. Na escola, as crianças aprendem que os pais fundadores dos Estados Unidos, quiseram dizer que a partir de muitos estados autônomos, uma nação unida surgiria. Entretanto, nosso estudo do plano cultista demonstra que o verdadeiro significado é, a partir de muitas nações, um. Em segundo lugar, essa frase pode, significar a partir de muitas culturas, muitos povos, um. Outra forma atual de dizer isso é a unidade na, diversidade. Esse significado é bastante popular nos círculos da nova era e nas nações unidas atualmente, mas o fato é que essa meta é a que foi originalmente estabelecida em 1717, com a criação oficial da maçonaria. Traja um vestido semelhante ao sarindiano, como se ela própria fosse uma deusa hindu, nisto ajustando-se ao sentido da suposta evolução da raça humana desde oriente ao ocidente através de etapas sucessivas chamadas simbolicamente impérios, onde os maçons tentaram através de seus maquiavélicos planos movimentar a história, motivo porque enfrenta o oriente em direção à entrada principal do edifício, porque os maçons adoram ao sol. Essa figura feminina da liberdade é a alegoria mitológica da própria América, sendo a deusa Polômbia, mais uma alusão a semi-rumis através da história. A Copulando Capitólio, em sua pintura demonstra uma ótica extremamente significativa, que revela o significado espiritual filosófico, político e os objetivos dos fundadores. raros são os escritores que têm discutido o significado gnóstico, alquímico e esotérico deste trabalho, ainda que tenha sido visitado por milhões de turistas. A Apoteose, portanto, envia uma mensagem clara, George Washington é uma espécie de avatar americano. Isto está em perfeita harmonia com os maçons, Rosa Cruzes, e a Filosofia Gnóstica dos Construtores do Capitólio. Os ensinamentos esotéricos explicam que uma centelha de divindade está adormecida dentro de cada pessoa. Esta centelha da divindade pode ser despertada através de uma formação intelectual e espiritual rigorosa, e o domínio das artes ocultas. O resultado de um treinamento bem sucedido é o nascimento do homem perfeito. Uma espécie de consciência crística então é desperta, que nos círculos esotéricos significa um homem-deus. Rosa Cruzes acreditam que os ensinamentos de Yeshua, assim como Buda, ou Zoroastro, entre outros, que na nova era são considerados como avatares, mostram o caminho para a transformação espiritual que se deve proceder para atingir a iluminação. George Washington, como um pedreiro 33 graus atingiu este nível. Repare que nas pinturas da apoteose, George Washington está cercado de semi-deuses do paganismo antigo, que são partes intrincadas dos mistérios maçônicos. Hermes com um chapéu alado. Poseidon, rei de Atlante e de sua filha Vênus. Vulcano, deus do fogo e também esotericamente o deus da alquimia. Liberdade, Colômbia, espantando reis e tiranos. Ceres, deusa da agricultura. Minerva, deusa da sabedoria. Hermes, Poseidon, Vulcano, Liberdade. Seres e Minervas são destinados, respectivamente, representam o comércio, mundo marítimo, a mecânica, a guerra, a agricultura e a sabedoria. A pintura, porém, tem um significado exotérico alquímico, ou seja, extremamente mágico e místico. Tem também no Capitólio a cripta. É composta por 40 colunas dólicas, que sustentam o andar de cima. No centro desse círculo de colunas, tem uma espécie de, bolsola de bronze em forma de estrela, que é o centro, literalmente, de Washington, DC. Esta característica distintiva apresenta, nos dias modernos, templos maçônicos com significado especial. Sob a cripta é o túmulo de George Washington. Seu povo, no entanto, está em Mount Vernon, devido a uma batalha jurídica. Pode-se argumentar, contudo, que o túmulo dele, de George Washington, está vazio, podendo aludir aos semi-deuses durante toda, a história que supostamente, ressuscitaram. Enfim, existem entre outras construções sinistras como o Obelisco do National Mall, a Catedral Nacional de Washington, o Memorial de Abraham Lincoln, para vermos como a maçonaria esteve envolvida desde a criação dessa cidade e ainda está nela e em toda a nação americana. A maçonaria teve influência decisiva em grandes acontecimentos mundiais, tais como os dois eventos históricos que expomos durante este estudo. A maçonaria tem sido relevante desde a Revolução Francesa em diante, sua participação em levantes sedições, revoluções e guerras separatistas em muitos países da Europa e da América. No Brasil, deixou suas marcas, especialmente na independência do Brasil do jugo da metrópole portuguesa e, entre outras, a Inconfidência Mineira, e na, denominada Revolução Farroupilha, no extremo sul do país, tendo ligado símbolos maçônicos na bandeira do Rio Grande do Sul, Estado da Federação Brasileira. Vários outros estados da federação possuem símbolos maçônicos nas suas bandeiras, como Minas Gerais, por exemplo. É hora de entender a história de fato. O lema da maçonaria é, Ordem Através do Caos. Esta elite que financia grupos opostos em guerras, dividir e conquistar, é como, operam. O falso paradigma, esquerda versus direita, apenas serve para manter a pirâmide do poder. O falso paradigma, esquerda versus direita, apenas serve para manter a pirâmide do poder. O falso paradigma, esquerda e esquerda, apenas serve para manter a pirâmide do poder.